Com lápis, papel e tinta Faço-lhe uma homenagem Para ver se o lápis pinta Algo da sua imagem A vida aqui é tão linda Mas você é mais ainda Que a vida que aqui se tem No tudo que é nada é meu Acabo de crer que eu Sem você não sou ninguém Eu penso que você pensa Que eu em você não penso Mas se o Deus da nossa crença Sabe que eu não dispenso De sentir o seu calor Aquecendo o nosso amor Uma sensação sem fim Ouvindo os teus lábios claros Estalar como os disparos Dar o tanto amor em mim Por quatro paredes preso Meu corpo treme indeciso No teto abajur aceso E outro no meu juízo Próximo aos meus ouvidos Ouço os infames canitos De um mal goreira ausência Sem você santa mulher Só durmo se Deus me der Um leito de paciência Quatro paredes estranhas Dando um silêncio profundo Parece quatro montanhas Tomando a frente do mundo Quando eu acham aqui A sua voz vem daí Encontrar a minha voz No ar se dá uma cena Que até o vento com pena Para pra chorar por nós Desperto nas madrugadas Com desejos violentos Ouvindo a brisas cansadas Com o peso dos meus lamentos Quando durmo dez minutos Sinto os fantasmas astutos Querendo ser quem nós somos Nesses delírios piores Recordos de dias melhores Que juntos felizes formos Estou louco de saudade De todo carinho nosso Me livre e tenho vontade Mas de longe assim não posso O tempo num alvoroço Jogou-me aonde eu não ouço Quando o meu amor me chama Náufrago de um mar de ânsia Descobri que na distância Se não há céu para quem há Meu mundo não é o seu E o seu não é meu porquê O seu quarto aí sem eu E o meu aqui sem você Quando não lhe vejo perto Sinto-me em um deserto Sonhando que estou aí Sem ter quem amor me tene Lhe peço querida venha Me ajude a sair daqui Nessas camadas horríveis Tem ar que é entre nós Busco coisas impossíveis Por exemplo a sua voz E na ânsia que me consome Troco o seu nome No nome de tudo em que eu vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que eu chamo Me serve no seu lugar Na ânsia que me consome Na ânsia que me consome Troco o seu nome No nome de tudo em que eu vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que eu chamo Me serve no seu lugar Me serve no seu lugar